Nilson Gilson Parise, Nicolau Unesco, em nome dessa presidência, em nome dessa mesa diretora, em nome de cada vereadora aqui, a gente deixa aqui nosso carinho, nosso respeito e a nossa gratidão por tudo que vocês representam ao nosso esporte profissional e amador. Também quero saudar de forma especial os seus familiares aqui presentes, as nossas autoridades já nominadas e toda a nossa população aqui presente. O nosso muito obrigado.